Não Tá bom Tá bom não tá não, Guião. Parabéns Ano que vem. Fala aí, Guião. Então, parabéns, volto pra você, porque eu não vou lembrar mesmo. Tem que ser sincero, né? Eu nem lembrei do meu aniversário. É bom, né, velho? De vez em quando. Eu nem sabia que tinha isso. Já tenho já, meu querido. Se não tá matando com arma normal, você vai matar de rambo. Tem um compensador de AR aqui, de SR e uma M4 aqui. Oh, merda. Compensador de SR aqui e uma M4. 4x. Sua voz tá baixa agora. Boa, Subinho é doente. Seu headset tem um retorno. Não tem como negar, mas é pouco, né? Agora o Dubinho é um... Só Deus na causa. E o cara é ruim. Um ou outro, né? Tudo assim, não dá, po. E esse drop aí? Tem uma moto aí. São roca e pega a drop é barril. Deixa quieto, tá muito longe. Indico você, né? Verdadeiro Zé Lutinho. Verdadeiro Zé Lutinho. Ele achou que era bom, né? Mas o cara quer comprar as coisas sem pesquisar, sem perguntar. Pois é, é um lixo. Contava mais 200, comprava um de 300 bom. Tô brincando, né? Cada um sabe das suas condições. Mas... Opa! M24 aqui. Carregador estendido e empunhadura ficando aqui, ó. Esse aqui tá de SKS, ó. Não. Quero jogar de M24 essa daqui. É bom ele treinar de vez em quando. Esse aqui é mais fácil jogar de DMR do que esse aí, velho. A M24 nem tem rank coil aí. É porque SR, velho. Você tem que... Você tem que tentar acertar mais no corpo. Não na cabeça. Não tem jeito. Até porque... Se acertar um na cabeça, não vai deitar. A não ser que o cara esteja muito parado, aí você tenta dar um primeiro na cabeça e o outro no corpo. Que aí deita, mas... Eu depende muito do mapa, da SR e DMR. Você viu os clipes que eu mandei no grupo? Ah, mas... Mas isso é... Depende de look, cara. Porque até hoje não aconteceu de dar na cabeça de deitar, não. Já com a M24 sim. Agora com a nossa arma nova, não. Com a M24 sim. Agora com a nossa arma nova, não. Que legal. Se aqui... Esse... 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 Esse jão é engraçado... Vocês estão vendo esse drop ali? Cês tão vendo, né? Bora, Jão Tô conseguindo Eu acho que não tem ninguém não Não é algo Tá aqui Darguei munição também Munição Ah, não tô de punhadura A punhadura ficou lá com a SKS Vem Boi, é que eu te dou o capo aqui Vou secar o colete Botando uma fé que nem eu tô botando Aquela partida lá que antes da gente sair Peguei três Jão, não deitou um Jão Tava sem vida já e o cara tava de Vector Vector é uma peste de perto Beleza, quem é esse aí? Ali eu sei, né? Mas eu não sei quem é esse Nunca joguei com ele não, nunca me lembrei E aí E aí E aí Vamos lá. Não estou vendo nada, não estou vendo tiro. Boa! Eu vou puxar direito aqui, não estou vendo, mas beleza. Mano, eu não estou vendo ninguém. Não, beleza, estou vendo a marcação de vocês, mas eu não estou vendo eles. Vou rodar aqui pela direita, mas... Qual casa? Tomou uma já? Vou rodar. Ah, beleza. Ah, velho, essa M24 não dá não. Ele tem um lá dentro, lá. Ele tem um lá dentro, lá. Ele tem um lá dentro, lá. Ouviram, né? Ele tem um lá dentro, na casa grandona, lá no fundo. Eu acho que dá. Vamos levantar lá, pô. Tem um caído, ó. Desesperos. Olha lá, está indo lá levantar. Vocês tem que se acreditar mais em vocês. ? Acabou? Nossa, pra esse cara não ia cair não, misericórdia. Tem um na sua frente, viu, Jão? Cuidado. Isso. Não, lá em cima. Gás 4, vambora, 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 vambora. Que o guás vai fechar aí e vai sair 5, mas não vai conseguir sair depois. Vambora. Tô saindo fora já, tô metendo a pé. Nossa, eu fiquei esperando o cara, eu fiquei esperando o cara levantar o amigo, mas ele não foi levantar ali, viu, acho que ele me viu. Tá vendo, a M24 tá muito fraca. De dois tiros no cara, o cara não ganhou. Relaxa. Fica, é, roda birica aí vocês, ó. Calma. Deixa eu analisar aqui, que tá brabo, né. Vamos, é. Vamos pegar esse morro aí em cima, hein. O foda é tomar costa, né. Nossa, essa pedra ali me parecia um cara. Vai, vai. Era um, um mergume ali. acho que não morreu direto se você diz abre um pela direita é vai vocês bem pela direita que eu tenho mais aqui centrada e eu vejo aqui aqui tá certo velho era melhor ficar aqui não sei não sim que é esses cara tá vendo era finalize se arrombado aí finaliza sua esquerda aí ó é isso não esse cara já morreu já morreu já sai do gás bueta ah já era os caras tava tudo deitado moça esses caras aí esses lixo aí ó o problema foi isso aí que vocês abriram demais né tivesse ficado lá em cima de eu falei não tinha tomado é é não tem como os caras joga deitado né o sunrock é uma praga velho os caras joga deitado mano deitado tá massa né cada um faz sua jogada né fazer o que fazer o que eu nem sei como é que foi nem sei como é que foi Ah, nada, eu nem vi os caras Quando eu vi eu já tava tomando já Esse cara de grosa ainda é rua ainda O cara deitado me vê e ainda erra tiro Muito lixo É pra desse Nem vive Não é que falta confirmar, sou eu? Não tinha confirmado antes de vocês Esse lixo, ah tá Ai Deus Não tinha confirmado antes de vocês Vamos ver quem dizia Osmodrome, marca lá O que é isso? 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 Foi mal, foi mal, esqueci de pular. Tem, full esquerda aqui tem, mas ele ta recuando, ele vai cair ali assim, se ta solo é boot. Já vai pegar a arma e vai querer ir lá, só basta de matar boot. Aqui ó, tem uma motinha ali ó. Olha essa motinha que na hora cai drop ai. O que foi buia? Vim com você meu amigo, o cara mais desumilde. Pegou que arma, bora lá matar esse boot de doze, to com uma doze aqui. Se não for boot eu to ferrado em. Na real eu queria pegar a moto, só que a moto ta perto dele ali, ele vai me atirando em. Tchau. 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 não morre em eu vai nesse negócio de confiar que é boot sacana o cijão aqui certamente morreu o cara o moleque é ligeiro para lutear ele na primeira casa estava aqui cheiro a 33 achamos em falem que era o ímposca Vamos lá. A gente tem que ir pra cá, né? Já tenho um vira-patrugão. Já tenho. Ah, é, né? O Alexander, né? Tá indo no grupo. Não tá falando nada. Achei até que era... Aleatório. Que isso, boia? A moto deu uma lapada. Não tá indo, boia. A aparência, você tá vendo o cara? Ah, dá pra mim não. Algumas coisas dessas não dá pra mim. É retardado o cara ia falar. Oh, caralho. Esse sijão é foda, velho. Véi, quero mira 3 aqui, ó. Eu quero um Snipe doido. Ah, agora... Aqui que eu chegar aí, vocês não vão nem... Tcham. O que é isso? Eu to de... boletinho ainda. Espera ai, para ai, para ai, para ai, para ai, desce ai Booyah. Vou botar skin nessa moto. Vou ver aqui o mapa. Vamos aqui, vamos ali no meio. Vamos lá. Vamos lá. Quero um Colet 2 e uma Sniper. Véi, minhas pilhas já ta descarregando, peraí, minha bateria, deixa eu trocar de bateria aqui, peraí. É bateria, vou trocar aqui, peraí. Também minha, também essas baterias minhas já tem mais. Vou pegar minha moto aqui, velho, de moto. Tem muito meia ali que seja, mas beleza. Tipo na direita. Na MP5 dá pra tirar da moto, né? Morrimo. Foi eu, eu freiei, soquei. Ai, ai. Ah, merda, véi. Ai, caralho, véi. Puta meu, na moral. Ó a moto como enganchou, véi. Por um instante eu achei que a gente ia ficar vivo, mas o que? A gente só morreu porque ela explodiu, tá ligado? Ela enganchou e explodiu. A gente já tinha saído da moto. Tem mira 8 ali, véi. Siliciador de SR. Puta meu. Cadê? Deixa eu ver o João. Aí, pô. Tá vendo? A gente veio lá de cima, ó. Eu freiei, só que aí eu freiei. Aí ela bateu nesse telhado aí e bateu aqui na ponta do murinho aí, ó. O problema foi que ela enganchou, pô. Tipo, a gente já tinha saído da moto e ela enganchou. Só que aí, como ela ficou enganchada, ela meio que dá um bug e explode. Aí na explosão que matou a gente. Vem a queda, não. Mas tá massa, né? Agora, de mil horas de jogo, isso aí acontece comigo agora, uma vez. Com o João. Todo dia acontece uma tragédia dessa. É, tem nem como, ele não pode nem contestar não. Que sabe que é fato. Fato venero. Fato venero. Fato venero. Fato venero. Fato veneno. Fato veneno. Fato. Fato veneno. Fato mencheira. Fato. Fato. Música. Vamos lá. Smoke na esquerda, vocês viram, né? Ok. Ai, pai, para! É lógico, ele está de M24, você está de Kar98, a bala da M24 é mais rápida. Não, aí não dá para você ir não, você vai tomar, tem uma na pedra aí, ó. Você tem que, pelo menos, deitar um deles aí, para poder segurar eles. Aí, agora vai, corre para levantar ele, pode ir. Olha lá, está indo, levanta lá, olha lá, dá lá, dá lá de Kar98, lá, lá, lá. Está levantando, isso. Agora dá mais um tiro, dá mais um tiro para... Mas acerta, né? Vai, dá mais, dá mais, finalizando. Aí, levanta o Jão, levanta o Jão. Isso. Agora levantou um, né? Aprendeu, Buia? Ah, Buia é, Buia é, meu menino, minha cria. Então, finaliza logo, Buia. Tira a zoom, Buia, está muito zoom. Kar98. É, estou vendo. Tem granada, não? Meu Deus do céu. Vai, Kar98, Buia. Tira o zoom dela, está muito sensível no zoom. Você não tem... Olha lá, agora dá ali. Vai, rapidinho. Mexeu antes do tiro. Ah, não acredito, velho. Não é para descer, você não está conseguindo matar, velho. Tomou da esquerda, de outra. Demorou um ano. Olha, na sua esquerda, 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 sua, esquerda, sua. Bem esquerda. Olha lá, ó. Vai, o cara está no gás. Isso ele é um boot, velho. Isso ele é um boot, não é possível isso. Vai, Jão. Pega ali. O cara está dentro do gás. O cara está dentro do gás, Jão. Vamos lá, saindo lá. Na esquerda, esquerda. Agora já foi. Nossa, eu sofri de ver vocês dois, hein. Uh, também demora um ano para matar um lepra desse. E de carnavel também não, né. Já morreu já o... Pior do que ter suicidado eu e o Leandro, eu e o Alexander, é ter ver vocês jogando. Jão já tomou um o boneco, chegou a entortar. Isto, tem a WM aí, hein. Olha o gás, olha o gás. Olha o gás. Jão, vai à esquerda, Jão. Por trás, Jão. Por três, Jão. Por trás, Jão. Os caras estão em cima, Jão. Vai te ver. Ai... Beleza. Primosia, né. Você tinha que ir na esquerda. Ah, beleza. Só vai, Buia. Vai embora. Deixa Jão. Morreu para o gás, Jão. Jão já era. Heela, 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 heela. Vai para o safe, vai para o safe, corre, corre, safe, safe, corre. Ele está esperando o amigo dele, o amigo dele está tentando se rastejar lá para poder ele levantar. Deita e cura de novo, Buia. Vira a câmera mais abaixo, Jão, olha lá, olha lá, na direita, lá, tem dois. Busca safe, 15 segundos. E aí, por que você fica assim, por que você não vira a câmera para poder ver os caras? Não, 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 não. Vou pegar a posição aí, ó. Tem em cima e tem... Tem... Pera ai Sai por baixo Sai fora Sai por baixo agora O cara ta deitado na sua frente ai Pula o muro pra dentro Pula o muro pra dentro Ali não tinha jeito aonde o outro tava deitadinho Ali não tinha jeito não O mais certo que fez foi o Jão né Jão Ai 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 Se tivesse os dois indo pela esquerda ali Tinha dado bom Acontece né acidente acontece Mas fodeu ali vai porra moto Mas ta massa Beleza Primeira vez na vida que eu morro assim Bora Jão O cara quer jogar Eu já fiz o cara não jogar a primeira partida ai Foi mal Foi mal meu Foi um acidente Eu tava com pedra de pacotes Acho que foi mais por causa disso Que eu ainda freiei Mas beleza E se esse cara é viado né Tem que falar o que é que vai fazer Vai na porra do banheiro e pronto Que 악ê É Ó Fim 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 Obrigado. 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 Esquadim. Vamos lá. Vamos lá. Já sobe, já sobe. Quem tá aqui embaixo? O cara tá comida boa ali. Vem, vem, vem. Pode vir. Fica embaixo aí. Não, esse cara com essa SKS aí não tem como. O João ficou lá de fora. Foi isso? Foi isso? Sobe lá. Finaliza, João. Boa. Entra no quartinho. Esse cara dessa SKS aí não existe. Eu quitei sem querer aí, viu? Vem, vem. E aí? Ai, que louco de partida Mano, o cara me deu, eu tava de capa 2, o cara me deu um tiro de SKS Não é possível Ai, não tá entrando uma partida boa Ai, não tá entrando uma partida boa É Vicente de novo Não sei se tá novo Ai, não tá entrando uma partida boa 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 Vamos lá. 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 Agora não, pode ficar tranquilo. O chão é doido. Vai de carro aí, velho. Vou pegar essa moto aqui. Vamos lá. E aí eu preciso de capa 12 coletidor já tô vendo tem um bot aqui um defunto estão atirando no defunto ai vamos pegar outra posição logo que esse aqui tem uma 4x aqui ó aqui eu tirei na frente aí vocês viram né se alguém achar uma capa 2 em opa é um zelotinho mesmo o que foi isso? ita ela 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 Vamos lá. 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 Beleza. Se você diz... Esse gel é doente essa porra. Se você dizer que a MK é ruim... Só no Globes... Nada. Ah... Era esse drop aqui que você estava falando ou não? Ou... E nem vi o que estava caindo em cima da gente. Onde? 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 E aí... 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 Hum, de longe te ver. Chega ta... O Chewbacca é mais branco que a neve. Um monte de neve. Se eu achar... Se eu achar uma outra M24 ou K98, eu vou jogar com a MK pra perto. Ah, eu não vi velho. Eu não tenho nenhuma velho. Peguei só muito smoke aqui com... Ah, eu to com 5 smoke aqui pra levantar o zoom. Não. Tem um drop aqui em baixo que a gente pegou. Aqui do lado esquerdo. Direito aqui. Coloca o 37.62 aí pra dropar um. Cadê? Nossa, eu to em baixo. Tinha caído em baixo, né? Carai, velho. Esse jogo não ta tendo muita trocação mais, né? Olha lá, um boot morreu com a zona lá, olha lá, ó. Vou ficar jogando igual um... igual um... um boot. Igual um leprinha. Arrastejando no chão. Qual a casa? Ah, um boot, né? Pelo amor de Deus. Ah, um boot, né? Não sei. Tomou na panela, hein? Ah, onde que eu não to vendo esses caras? Não, beleza. Já vi a marcação. Só que eu to falando que eu não to vendo, entendeu? Vi uma agora. Já tem como subir nesse trem aqui, né? Ah, tem. Não posso tomar um capo aqui. Eu to contigo. Eu to contigo. Eu to contigo, Jão. Eu to marcando eles contigo. Vou aí. Aonde? Aperta ou não? Se eles aproximarem, você fala aí, Alex. Ó, os caras lá tá vindo, viu, Jão. O cara tomou duas e não cai? Ah, o cara é o bichão, né? O cara tomou duas e não cai? Porra, desfinalizaram, velho. Porra, desfinalizaram, velho. Ah, quem? O cara tomou um tiro e já era, velho. O cara tomou um tiro? o cara aqui atrás não tem cara vindo aqui atrás atrás de mim já olha para trás de mim aqui na esquerda tá chegando dois comigo vai lá vai lá vai lá tô rilando aqui cara só tem um vivo relaxa só tem um vivo só relaxa jão deixa o meu adrenalina baixar aqui que eu cê tá doido abre esquerda jão abre esquerda jão abre esquerda jão abre esquerda tá aqui tá me marcando aqui sim tá aqui na negativa aqui só de terceira pessoa ó carai velho você viu aquilo ali ó quem viu Caralho Beleza, valeu, mano Caralho, viado Veio três pra cima de mim, mano Três Tinha uma vezada só Veja, cae em mim, mano Espera aí Já confirma, João Já matou um Duzentos e Caraca, João Ali foi foda, viu, viado Eu peguei três, sacana Três Não Nossa, mano E os caras Tava de... Não, mas ali foi foda, velho A tensão da porra Que eu comecei a escutar os três Falei, agora fodeu E eu nem tinha visto Que você tava perto de mim Achei que você tava lá do outro lado Eu falei, ferrou Aí Quando eu fui atirar No primeiro que eu deitei Eu não vi que você atirou não Mas no segundo Que ficou dois juntinho ali Eu vi que o sangue voando Antes de eu atirar Aí eu achei que Um tinha tirado no outro Na verdade, né Eu achei que Um foi atirar em mim E acabou atirando neles mesmo Mas tinha sido você, né E eu achei que E eu achei que E eu achei que E eu achei que Cadê Booyah? É isso? Cego? 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 Beleza Não sei se meu paraquedas abriu Ou se foi o que eu apertei B Acho que abriu automaticamente Eita Tem dois lepras aí Tem um mais atrás aqui Que tá caindo antes Dois caindo antes Tô vendo um bug aqui Acho que o cara vai pegar o bug ali Se pegar o bug ali É, mas você tem que cair em cima do carro Você já tá pegando o chão Você já tá pegando o chão O cara vai vir com um bug aí já Atrás de você aí Booyah, cai no galpão da direita Que eu vou pegar esse galpão aí Booyah O cara tá aqui já Cadê o cara? Cadê o cara? É só esse? O cara pulou, mas não conseguiu correr, né? Ufff Não, acerta ele não tinha arma, né? Ah, vai pegar o carro Bateu O cara pulou pra cima de mim É o bichão, hein? Coitadinho Coitadinho Ei, escuta, eu tu passo aí Tem um M4 aqui Cuidado aí Que eu escutei um passo, velho Morreu, né? 4x aqui, alguém quer? Tá comigo Beleza, jogo Tá vendo? Tem hora que a gente que não dá E tem hora que os caras nem É, cês tá ligado que fechou longe pra carai 4x tá aqui, viu, Booyah Mas o Jão não quer não? Tá aqui, Jão Vou botar 4x, tô vendo aqui Uma mini 14 Aqui, ó Tá aqui, dentro dessa casa aqui E da casa que eu tô embaixo, Jão Na entrada, cê já vai vir Ah, o Ceral do Ceral chegou aí, hein? O Ceral do Ceral aí, ó Beleza Beleza É o ProPlay, né? Ligado Tô querendo uma Alptronica Tô de 3x aqui Toma aqui, ó Aqui, ó Já tá pedindo agora, já Pega esse carro Vê, então Na hora que ele trazer aí, cê bota Quero ver se eu acho Logo mais munição Pega esse carro aí, então Não sabe fazer isso não, Jão? Não sei não, hein Capa 2 eu quero, capa 2 O que que cê queria, Jão? Vai, 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 vai Vate embora, carniça Não com meu carro, né? Tem minha droga ali na frente Não sei nem onde é que tá esse número 4 Achei que tinha que ter esquecido Achei que era só nós Ah, tá desconectado, não é possível Não tá nem movimentando Tchau, 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 tchau Acho que não por agora Esses dias aí Não, mas ele já jogou depois disso O Will já rodou O cara lá vai morrer pro gás Ah, ele viveu, encheu a vida E tá pegando o carro E tá pegando o carro Tô com perda de paquetes Na esquerda Ih, Jão, me busca aqui Que meu carro acabou a gasolina Beleza Vem pra gente, né? Para aí, então Em cima, hein Para aí, para aí O cara do bug ali parou, ó Eita aí, reta aí, seu lepra Tá vendo que eu tô dando uma vantagem Morre, irmão Ai, beleza Ah, é lógico que tinha que saber Óbvio Eu vi Falei antes de bater na pedra Não, quase morremos Jão, um assassino, né? Não pode entrar em veículo Com o Jão dirigindo Uma vez na vida Dá pra marcação Vem um veículo aí, ó Não tem aqueles espaços de Que aluga lá Para os caras botar loja Então, o boi é alugado um pra morar Mas agora é foda, né? Porque com essa paralisação Ainda era pra estar funcionando Na rodoviária Cadê minha Cadê minha 7-6-2-1 Vai parar em cima aí Pode subir Que ele vai parar em cima aí Vai desligar Vai, já tá freando Vai desligar, ó Vai desligar, ó Espera, espera Deixa eles à vontade Quando eles chegar Ah, meu Deus Dá pra jogar com esse lepra não É, ele acha que ele vai matar Um cara com um tirinho desse aí Ainda Vai spotar a gente, né? É, só isso Jão, hein Vai lá, Jão Pegar o aviãozinho Eita, a granada sobrando aí Pode olhar ali do outro lado Que a gente encara de lá também Do 300, viu? Tô vendo Tá subindo aqui, ó 220 Beleza Tá aqui, tá aqui, tá aqui Derrubei dois Acabou Derrubei os três Ah, Jão matou Foi Uai, Jão Você tinha finalizado Foi isso? Ah, porra Numa hora desse Você vai finalizar, cara Pelo amor de Deus, né? Eu deito três E aí o cara vai finalizar Tô tranquilo, né? Achei que tinha acabado, né? É o mínimo que você tinha que fazer Era ajudar, né? Cair por causa de você M24 aqui, ó Nossa, velho Deitei três O cara vai finalizar Dá pra você, cafezinho Isso Ah, foi Tem silenciador aqui, ó Por que eu tô com muito? Oxe, não entendi nada Do nada, do nada, Jão Levanta aqui, levanta aqui Beleza Não entendi nada Nem escutei nada Ah, Zé Lutinho É o verdadeiro É o verdadeiro Zé Lutinho, né? Oh, caralho No Lutinho Abertão Tá abertão fudido Ele luteando Ó, na esquerda Tem tiro E nas costas Ah, birica Aqui é mata, hein? Beleza Se avançar aí Você fala O que eu tô olhando aqui Outro lado Tiago é bom Alguém quer berico, velho? Tô com 12 Dá uma granada aí, Jão Cara que tem Tô vendo a sua cintura aí É o Lampra, velho Não dá não, velho Foi o desespero Foi o desespero Oh, você tem que ver, Cafézinho Ele tava aqui Em pé do nada Luteando Aí ele Oh, já pode levantar aqui Já pode levantar aqui Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui Já vi Tá bem aqui já Em cima aqui, ó Ó lá, ó Não, Jão Espera Ó a granadinha Ah, era Lepra Ele matou os dois Era lepras É eu, né? Aí, ó A chibatada já tá A chibatada já tá comendo aí Já Fica aí Eu já tô indo no safe já Vou deixar o Zé Lutinha aí Eu tô com oito por cento Bah Bah, se tecime me ajuda Ah, bah, se tecime me ajuda eu vi vou deitar pra você ai tomei de outro lugar acho que não tem um carro aqui acho que tem cara aqui é foi esse mutante safado ai mesmo é mano mano 75 la tem cara melhor as costas também tem os caras costas também ta chato vou esmocar aqui pra poder fazer as costas pra pegar esse cara ai ali ta vendo ai ele buia ali ó já vejo descendo ali ó no ele desceu lá já ele vai aparecer lá no meio da rua lá em baixo vamo safe vamo safe ali na esquina direita é 3 tem que tomar cuidado velho 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 Pega aí o carro, então. O esquipinho aqui ficou toda safe. Ah, eu vou tomar tiro, né? Vai, entra, né, Lago? Nossa, na cabeça. Ah, mano, velho, não acredito nisso, velho. Pra que que Booyah foi entrar aqui? Ah, meu Deus do céu. Você viu? Você ouviu? Meu Deus. Pai eterno. O cara jogou um Molotov e tinha um galão de dentro. O galão pegou fogo. Meu Deus, velho. Meu Deus do céu. Tchau. Tchau. Ai, dá pra mim, não. Eu apliquei com 5 kills, mano. Quantas kills a gente fez? 9 e 11. Tem quantos vivos aí, cafezinho? Nossa, a CLR, quando eu peguei do cara ali, só no Globo. É. Terminei. Ah, tava a curva. Tava um curva retardo lá em cima. É, ele... Você tá lá em cima com a visão ampla de tudo e foca num cara só. Dá pra entender? Uhum. Ele se preocupa com os caras lá no gás, né? Enquanto eu já tava fazendo isso, mirando nos caras lá longe. Os caras lá no... No smoke. Eu fui sozinho pra lá, meu filho. Você veio de carro. Ainda endoidou lá pra chegar de carro. Não. Vocês são muito ruins. Vocês são muito ruins. Olha. E aí Obrigado. 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 Que nível? Se vier no 75 eu vendi meu Xbox pra você por 10 reais. Nível do passe, lepra. Nível do passe, lepra. Nível do passe, lepra. É um lepra mesmo. Tu fez, qual a missão aí? Vai lá no progresso. Trek 1, você fez todas já? Trek 2 Trek 1 Eu também tô nessa. E o Trek 3? Ah, isso aí é fácil, já fiz. Tô na de baixa, de baixa destrói um toca-discos. É. E desafio? Foto da mochila, né? É, tô nessa daí também. Tem que matar dois na cabeça. Ah, depois você quer reclamar que eu tô na sua frente? Tu não faz as missão, porra. É, eu vou comprar aqui, bem que você tá lembrando aí, vou comprar. Que eu tenho dinheiro. Dezoito cupons. Comprei. E essa skin da mutante, comprou, João? É o cartão azul. Comprei. Comprei skin. Quantos? Tô com 195. E não consegue, né? Ainda não ganhei aquela indice, não. Doze boot e um desconectado. Doze boot e um desconectado. Beleza. O Buya e o Buya, o João e o Binho jogaram a partida, três partidas seguidas só com boot na sala, dá pra ser? Quatro partidas seguidas só com boot na sala. Você vai no histórico da partida de ti... Você vai no histórico da partida só tem o time dele só. É um lepra, né? É um lepra, né? É um lepra, né? Tchau, tchau. Tchau. Pera aí, pera aí que eu vou botar aí. Tô mudando agora, vou jogar com a bonequinha. Calma que eu vou tirar a barba, porra. Vou deixar assim então, olha aí. Com um bigodão. Sem coragem não, cafezinho. Pera aí, pera aí, lepra. Tchau. 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 Bora, bora, bora. Depois eu edito mais. Ah não, vou trocar a bota. A bota tá igual do Jão, não acredito. Não posso ficar igual a lepra. A bota tá igual a lepra. Tchau. 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 manda manda 321 você tem que jogar primeiro vai joga será que bate bateu em voltou em sai daqui eu e um disse aqui cara eu acordo o cabelo eles botaram pra ferrar agora tá um vermelhão escroto viu assim não nada que eu tenho aqui lepra essa comemoração é grande pra caralho tem essa aqui jão tem essa aqui jão e essa aqui não esses carinhas leprinha sai daqui seus arrombados lixos podia matar né que na lobby igual o calf duty né acho que o jogo não ia aguentar né e aí 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 Vamos lá. Esse cara é foda. Não, o cara já tá lá embaixo. O cara é o... Vou cair no primeiro barco aqui. Tem dois aqui já, ó. Deixa eu ver se vai dar pra eu cair no primeiro barco. Pera, não sei. Eu vou cair no primeiro barco. Tem um cara aqui já... Tem nós três aqui contra um cara, velho. Nós três contra um cara. Se esse cara matar nós três... Já achei um facão aqui. Cadê o cara? Ai, 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 ai. Ai, 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 o cara tá me atirando. O cara tá me atirando. Sai Acabou aí, cafezinho Aonde tem mais? Tem só um então, né? Eita Vai, abre, João Quer finalizar, meu amigo? Seu lixo Peraí que eu vou fazer ali a dancinha pra ele Lixo Pega o lepris Que foi, boia? Que isso? Que isso? Que que... Beleza Beleza Os caras tá com... Dá uma beril aqui, ó Ai, o cara tá brabo, hein? Oh, louco Que que é isso? A safe nunca fecha aqui Aí eu marco, tá ligado, né? Boia É o hacker, né? O hacker de escolher a safe Se fosse Binho, ele falava que era hacker Os cara tá foda Os cara tá falando que Binho morreu pra um boot E falou que o boot tava usando hack Os cara não dá não Os cara, os cara, os cara, os cara, os cara não dá não, velho Deus é mais Oh, ei Os cara é marvado, né? Cafézinho vai passar mal de rir aí, ó Não dá pra morrer não, hein? Precisa de minha ajuda? Oh, tem um drop lá na casa do... Entendeu? Vai em lacal, velho Cai um drop lá em lacal, ó Já acho que não caiu ninguém pra lá, né? Dá pra ir lá Ah, mano Ah Só boot Não, e o cara ainda tá lootingando o boot ainda Dá pra vocês? Não, não era não Só tá tendo uns botzinhos aqui, né? A outra aqui, ó Ah, quer roubar minha aqui, ué Tem outra de longe aí, ó Lá da esquerda Tem um compensador aqui, os cara, se vocês quiserem Mira não tem Cara, eu vou lá ver se eu acho aquele dropzinho lá Carro, não entendi Pô mano, esse cara ferrou o jogo com esse negócio de boot Deixa eu ver Outro boot aqui na frente. Agora ela chegou que caça a cana, esse cara tá numa guerra pra chabut em. Pega pra mim, cafezinho, tô cá na frente, tô precisando. Morre não, cafezinho. Não morre antes de me dar minha 4x não, por favor. Não solta 4x no loot não, cafezinho. Soltou aí não né, cafezinho. Aqui é onde o bicho é o pior mesmo que eu farei pra não soltar no último. Mas beleza, peguei. Ah não, tô salvando não. Uma partidinha lá que a gente ganhou, quem foi que ganhou? 3! 3 em cima de mim cafezinho. E eu matei e... O Jão tava brincando, não sei o que o Jão tava fazendo. Só peguei... Só peguei de terceira pessoa, 3 caras. Tudo assim, embolado. No mesmo lugarzinho assim. Fui pra um lado, arregacei um, fui pro outro, arregacei outro e depois arregacei o último. Cê tá doido? Cê tá doido? Poxa, é certo? O que que o Bion tá fazendo lá atrás? Pô, não é Bion não, é cafezinho. Ah, é o Jão, achei que era o Bion. Gás, Gás 8, Gás 8, G1. Há um drop ali. E eu e o Jão tretando mais os caras. Tá, 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 tá. Aqui Jão, aqui Jão. Eu também acho que vi ali em cima, não foi? É boot não, hein. Não era boot não. O cara tava de colete 3, ó. Uh, ó, ó. Tá cabela. Tá cabela,vikosил trabalhar. Uh, tá, tá, títse. Ó. Tá, tá. Um cafézinho, tá um papo aqui e um retardo em. Vou ajudar Bion aqui, que Bion tá muito... ...muito estranho. Número 4. Já viu alguém aí, Bion? Essa granada aí. Nossa, mano. Aqui, ó. Tá aqui na minha frente. Vem em mim. Tem dois. Aí já era, velho. Fodeu, velho. O cara tá curando aqui, velho. Vem, Jão. Vem, Jão. Cai primeiro, Jão. Vem, Jão. Vem, Jão. Vem, porra. Vai, 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 vai. Véi, que que eu fui seguir cafezinho, véi, MEU DEUS! É, seguir vinho, que cafezinho não faz isso, né? Não, eu tenho que achar um colete aqui, tô... tô feio, na fita. O colete do cara tá mais meado do que tudo aqui, meu Deus, já era. Não, não pega nada não, vamo correndo mesmo. Não, 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 não. Não, infeliz! Some, 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 vai embora, vai embora, não para perto de mim não, vai embora. O cara quer pegar um bug no Sunrock, é doido. Tem que desacreditar que aí o João mostra que é capaz. Se falar assim, João vai conseguir aí, desanda tudo, morre, se mata com a granada. Ah, Buia merecia morrer mesmo. Buia chegou e já morreu, não fez nada. Peraí, Leprinha. Peraí, Leprinha. Vamos ganhar aí, João, ficamos vivos para ganhar. Mostrar cafézinho que não pode ficar atrás de Kill. Não, e ele taca ali a granada e não fala nada, né? É, não sabia onde estavam os caras, né? Falei, vou rodar aqui. Quando precisam, três de uma vez só. É, só que... Só que o que aconteceu? Os caras fizeram a mesma coisa que eu, rodaram, pô. Você viu, não sei se você viu um ou dois, mas os caras rodaram, tá ligado? Aí quando eu cheguei lá embaixo já tinha dois, três. Foi na hora que eu vi já tinha dois, o cara passou na minha frente, tá ligado? Aí eu sentei o rajadão, só que também o... O cara tomou tiro, acho que ele tava de colete três, mano. Que ele tomou tiro e depois ele voltou e eu dei mais tiro dele do terceira pessoa e mesmo assim ele não morreu, véi. Ainda me deitou primeiro. Engaçou meu colete. Não, vamos pegar aqui em cima aqui, ó. Vem, 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 vem. Aqui em cima é vantagem. Nós mata, né? O gás tá vindo, a gente vem junto com o gás. Parece que eu vi um movimento aqui na frente. Véi. Sun Rock é foda, véi. A gente morreu a outra com um squad deitado agachado no chão. Ó, tá quebrando ali, hein. Ultu. Por cima aqui é melhor o leprinha. Nós pegamos os caras nas casas. Ultu. Esse Ultu tá o demônio. Esse carinha do Ultu aí. Nossa, tá vendo o susto aqui, velho. Aí, fechou pra aqui. Nós pegamos eles vindo aqui agora. Relaxa, relaxa. Eles vão vindo aqui. Nós pegamos todo mundo aqui. Ó lá, já tá vindo lá. Veja o movimento lá embaixo, ó. Lá, o 310. Estão lá. Tá, squad inteirinho, né? Hum, acho que ali é um squad inteirinho. Dois já foi. Tem uma full esquerda. Pega o full esquerda. Já foi. Peguei aqui. Tem cara aqui na minha frente, velho. Peguei. Ai, fudeu. O cara me cegou. Fudeu. Tô cego. Tô surto. Não tô ouvindo nada. Não tô ouvindo nada. A porta quebrando aqui. Socorro. 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 Ah, velho. Ah, velho. Ô. Véi. Ô, cê viu aquilo ali, cafezinho? A granada caiu no pé do cara, velho. O cara não caiu, mano. Eu vou ver minha câmera da morte que o meu pulinho ali foi massa. Eu dei um pulinho e o cara me matou. O melhor foi o lepra do jão deitado no chão. Ah, acho que eu... Ah. Não. Ô. Ô. Não tem como, velho. Eu não sabia que eu tava jogando com um binho. Eu não sabia que eu tava jogando com dois binho, não, porra. Dois binho na partida? Olha. Olha a granada, velho. No pé do cara, velho. Olha pra isso, mano. Se o jão tivesse em pé, o jão tivesse em pé do cara. Caralho, tomei tiro pra porra, velho. Sério. Ah, mas porra. Ô, meu squad é dois binho. E o buia. Ah, não. Dá, não. Dá, não. Dá, não. Um binho já é demais, porra. Agora dois. O cara tava deitado, velho. Não. E eu caí. Aí eu fiquei olhando... Eu caí. Eu fiquei olhando pra ele, né? Falei, que porra é isso, velho? O jão tá deitado. E aí? E aí? E aí? E aí? Bora a última, porra. Eu vou parar também. Minha última. Minha saideira. Vamos a última. E depois que vai fazer que você... É. É o maior trabalho. Agora a gente fez 16kg Ai, esses caras É massa, viu, véi Dá não, véi Ai, carai, beleza Carai, véi Eu tava cá, rodei pra lá Tomando tiro, quando eu fui pra direita O cara me atirou, eu voltei pra esquerda Os caras me atirando, um tanto de tiro E eu passo, tá bem O Jão deitadinho Puta, meu, dá não, véi Ah, foi muito tiro Aquele squad tava completo ali Esse negócio de finalizar Nessas fases final é foda Eu me ferrei ali, eu achei que eu tinha matado o cara lá embaixo Você viu o cafezinho, aquela hora? É, igual na outra partida A gente tava jogando, eu deitei 3 Presta atenção, eu deitei 3 Se eu deitei 3, sobrou só 1 Sabe o que o Jão me faz? Finaliza um dos caras que eu deitei Aí eu, matou, acabou tudo, né Vou lutear, quando eu tô luteando de boa O cara vai e me deita, véi Dá não, véi Esses caras são doidos, mano O cara quer finalizar, o cara deita Dá não, véi É igual o Binho É, Binho todinho Você mata um cara, Binho vem lá e vem finalizar Sim, seu doente Mas quando é 1, beleza Mas eu já tinha deitado 3 Só faltava 1 Pra que você vai finalizar 1 dos caras, véi? Uhum Faltava só 1 Aquela parte de Nerangel Lá em Mano, eu tinha deitado 3, mano, ali De outro squad já Ali, foi de outro squad que chegou Foi, pergunta o Bui aí Igual ali, você viu o cafezinho Como foi sincronizado Tipo, eu tinha deitado O cara Aí Vi só um na árvore Levantei, atirei Aí apareceu lá que Minha skill Aí eu falei, acabou É, o O cara vai finalizar É, dá não Esse cara Gás vindo Os caras todos desesperados O cara vai parar Para levantar alguém ali? Não vai, mano E nem o Vinho Deitadinho no chão Caralho, véi Foi muito engraçado, véi Que eu tava Eu tava de um lado Mano, eu tava de um lado Desci correndo Pra Tomei tiro Aí eu voltei Tomei tiro Voltei Tomei tiro Quando eu passo do lado assim Puxa, eu não deitava Sim, mas eu não deitei, né? É Biu, é por causa disso mesmo Biu Não, eu morri no aberto Eu morri no seu pé Morri no, em frente de você Que eu vim Vim de cá E o cara saiu Do, do smoke Pra me matar Ah, região Esse região Mas adiantou de que Encher a vida E morreu Pô, agora eu joguei a granada No pé do cara, mano E o cara não morreu, véi Tanto no meu replay da morte Eu vi lá que a granada Bateu do lado dele Foi engraçado, véi Foi engraçado demais Fui pra um lado Tomei tiro Voltei Tomei tiro Voltei pô Tomei tiro Quando eu passo do lado Do João lá Deitadinho Encher a fita É, véi Eu fui correndo Eu fui lá pra baixo Tomei Foi o cara Foi pô Foi pô Eu joguei duas granadas E o cara jogou um flash Foi mesmo Eu tinha que ter esquecido Eu taquei duas granadas No carro O cara não caiu O cara me jogou um flash Aí eu Meu Deus Tô cego Pulei Cai lá embaixo Aí tô metido Voltei Tomei tiro Tá doido Foi tiro pra porra Ali, véi Aí eu Eu cego Se não É Balear Tudo quanto é lugar Eu passo do lado Do João Deitadinho Enchendo a vida Falei Vêi Esse cara Tá em Narnia Onde é que esse cara Tá aqui Partido Esse cara Tá jogando Que eu tô aqui Doido Aqui Ah, cara Eu tinha até esquecido Que eu tava cego Eu fui cego Foi Desse jeito Tem mesmo Caralho O cara Jogou um flash O cara Escroto Eu tinha até esquecido Que eu tinha ficado cego Foi Foi Foi, foi, foi Foi, foi Caralho O cara Jogou os flash Certinho Filha da mãe Ficou 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 Esquad Inteiro É porque A gente Pegou os cara Lá embaixo Os cara Que tava Lá esquerda Só Vendo Sobrou Sobrou O que eu achei Que eu tinha Matado Sobrou O que eu achei Que eu tinha Matado Pois é Esse cara Debaixo Pô Eu achei Que eu tinha Acabado Com o squad Ali Porque eu fui Atirar E você Finalizou Um cara Entendeu Aí eu peguei Acabou E voltei No que eu voltei Foi O squad Já tava Rushando Já Finalizou No Morotov Porra Aí contou Minha kill Foi Aí eu achei Que eu tinha Acabado Com o squad É Depois eu vou Ver Qual foi o nome Desses ordinário Que ganhou Aí O ordinário Me cegou Tinha 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 Esquecido Do flash Tinha Tinha Tem um cara só. Ah não, já caíram né? Tem uma AKM aqui se alguém tiver sem arma. Tem uma berilha aqui ó. Preciso de alguma mira véi. Qualquer mira aí. Ela mesmo que eu quero. É pegar um flashzinho aqui também né? Flashzinho tá salvando partida né? Ah mas tem aqui a optrônica aqui ó. Valeu mano, achei aqui. Já vou ver ali os cara ali já viu. Porque os cara pode tá rushando já. Já vejo os cara lá ó. Tá ali na casa aí porra. Fui marcar os cara aqui né? Os cara tá ali já hein? Deixa eu ver aqui. Eu vi que eles estavam aqui perto já. No sininho, no sininho. Beleza. Ó tá ali ó. Acho que já viram já. Os cara é... Demônio né também. O Jão vem igual um doente aqui. Maníaco. O cara já tá aqui ó. Tem já um. Tem outro. Aonde? Ah lá no sino. Tem mais um. Acabou? Acabou. Peguei três e não peguei nenhum loot. É, tá ligado. Tá ligado né? Os lootinhos. Os lootinhos é ligeiro né. Dá um boot aí. Já vejo o boot. Ah, deixa eu pegar. Vai. Fazer dez kills. Quinze kills. Quinze kills. Vinte kills. Ahhh. Hum. E se ele te deitasse eu deixava finalizar hein. Eu deixava... Eu deixava o boot finalizar pra me clipar. Toma aqui ô lepra. Quem? Qual o nome? Lime? Lembro não mano. Tá na partida? Tá na partida? É, o bichão. Foi lá e trocou a fotinha do perfil. Hahahaha. 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 É o bichão mesmo hein. Hahahaha. Ah, não esquece não aí ó. Não esquece não ó. Hahahaha. 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 O cafezinho tava com uma fotinho de desenho. quando viu o perfil lá da menina. Foi lá correndo pra botar uma fotinho né. Tava com Dragon Ball. Hahahaha. Ó lá God ó. God dropinho ó. Bora Bion. Bion de azul. Sempre né. Então espera o... Ih já vi, já vi. Costa Jão. Costa Jão. Costa Jão. Você vai tomar a costa Jão. Volta. Marcado. Na casinha aqui ó. Ah ai mais de um hein. Ai é boot. É boot é boot. É bee boot. É porque eu só salto na cabeça, né. Se ficar estirando no pé dos cara pô.. Cadê a bundinha, pegou? Ah, é um zé lutinho. Ó, vou largar a kit aqui, ô... Jão. Aqui, ó, kit aqui, ó. Aqui, ó. É, você pegou a... Ah, então eu vou ficar lutando pra você. Aí, ó, pega aí, ó. Larguei lá, lá, atrás lá, ó. Larguei lá, na passagem d'água. Tô brincando, eu sei lá que você é pro brother, né, Jão? Hum, o buia tá morrendo aí, hein? Dá pra nós pegar aqui em cima, aqui, ó. A posição aqui, e ver esses caras vindo aí e matar. Vem tudo correndo lá. Ah, por mim, a gente passa logo no meio da bootcamp, velho. O tropinho tá matando em geral aí, hein. Ó, Deus, vai dar assim. Bora esperar ficar aqui e ver onde vai fechar a secha. Se pá, esses caras vindo na água aqui, ó. Já vejam lá atrás, ó. Lá atrás, ó. Onde a gente tava. Passou lá, ó. Esse ele é um cara. Olha lá, na água, na água, na água. 255. 255. Não, atira não, deixa ele vir mais, deixa ele vir mais. 255, tá vendo? 250, deixa ele vir, deixa ele vir. Ele vai ter que vir aqui, ó. Só fica a cor, velho. Esse eu acho que é o dropinho, hein. Se for o dropinho. Agora ele tá 240, né? Ele deve tá atrás da pedra, né? Ó lá, ó lá. 240, 235. É, era um boot. Era um boot, era um boot. Claro, tem que ser, né? Ó o Jovem que diga em nada. Ó o Jovem. Ó o Jovem. Jovem com revoltz, hein? Jovem com revoltz, hein? Jovem com revoltz. Bah. 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 Valeu, Jovem. Bah, vai. Ambeu. Esquerdo. Aonde? Véi, tem cara de MK aqui em ruínas, ó. Ah, lag na rede? Que isso? Como assim? Como assim? Como assim? Ah, não acredito, véi. Lag na rede? Ué, lag na rede é detectado, mano. Pelo amor de Deus. Dá pra mim um negócio desse, não? Volta. 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 Obrigado.